Fala aí galera, beleza? Rolandinho na área E hoje eu tô aqui pra conversar com vocês Sobre uma coisa importante, que é o seguinte As pessoas têm reparado que eu não tenho feito vídeo faz um tempo E eu resolvi colocar esse vídeo aqui Eu nem vou monetizar esse vídeo Provavelmente eu tire ele daqui de um tempo Porque eu acho que eu devo uma satisfação pra vocês, entende? A galera que segue meu canal E que gosta das coisas que eu faço E não tá vendo vídeo Então eu falei, mano, vou explicar o que que tá acontecendo Que as pessoas tão achando que eu desisti do bagulho E não é verdade, entendeu? É o seguinte Muitos de vocês não sabem disso Mas eu tô morando em São Paulo agora E eu estou trabalhando Quer dizer, eu tô morando no meu trabalho É isso aí, tô morando aqui numa produtora Por enquanto E o que acontece? Eu vou morar com o Marque Zero E a gente tá vendo casa pra se mudar Enquanto eu não me mudar daqui Vai ficar um pouco difícil fazer esses vídeos, entendeu? Porque Enfim, porque Na verdade eu ando bem ocupado Com o trabalho E o tempo que eu tenho livre Normalmente tem gente aqui Eu tô correndo Aí eu aproveito esse tempo Pra correr atrás de casa De visitar a casa Pra alugar De correr atrás de outras coisas Tô gravando aqui fora Porque Enfim, né? Luz do sol E então eu resolvi Fazer esse vídeo aqui Vou colocar no meu canal principal Depois eu tiro Porque Né? Mas só pra avisar vocês Não desisti de nada Todos os projetos Que eu Que eu Que eu já pensava em fazer Eu pretendo Fazer Que são Que são os vídeos do Do Dreamer São os vídeos Do Do Mr. Creeper Eu vou Colocar mais gameplay No meu canal também Eu pretendo colocar ele na ativa E colocar vários vídeos por semana Eu só tenho que me estabelecer Numa casa certinho Com o meu computador Todo montadinho certinho Tudo certo E aí eu vou poder Fazer esses vídeos Toda hora, entendeu? Não adianta eu ficar Porque aí eu vou acabar Executando essas ideias Mal, entendeu? E eu não tenho pré Eu prefiro que o conteúdo Seja legal Do que que eu fique Eu fique tendo pressa Pra postar, entendeu? Então E eu acho que Que é coerente Isso que eu Que eu decidi Então Nossa, eu fico olhando pra cá, né? Fico olhando pra cá Então é isso Se você quer Continuar me acompanhando Mesmo Se você fica com saudades Do meu rosto Lindo Você pode Me seguir Onde você pode me seguir? Você pode me seguir no Twitter E pode também Seguir o meu canal De vlog diário Eu fiz um canal De vlog do iPhone Bem parecido com o que eu tô fazendo Aqui agora, sabe? Eu e o iPhone Falando besteira E Eu vou deixar o link Na descrição Das duas coisas Eu acho que é isso, galera Não desistam de mim Por favor Eu gosto muito de vocês Quero muito produzir conteúdo Aqui pra internet Eu prometo que eu vou produzir Eu prometo que vai ser muito legal Tô com ideias ótimas E vem outras novidades De outras coisas Que eu vou participar Aí, cara Esperto É isso, galera Valeu a paciência Por continuar inscrito E acompanhando Os vídeos que eu faço Capaz que apareçam os vídeos aí Nos próximos dias Se sobrar algum tempo Mas Ativa mesmo O canal só vai ficar Quando eu me mudar Então eu espero Que vocês compreendam E esperem É isso aí, galera Um abraço Fui Tchau Tchau